Neste vídeo temos algumas atualizações sobre o universo Dragon Ball e as minhas previsões para o capítulo 76 do mangá. André aqui, e desta vez, para mais um vídeo de Dragon Ball Super. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 2 mil likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação, e se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. Venha fazer parte da minha família e nos ajude a bater a meta de 50 mil inscritos. E bora pro vídeo! Uhuuu! Antes de começar a falar das previsões, temos algumas atualizações referentes à data de lançamento do capítulo 76 do mangá e do episódio 38 do Super Dragon Ball Heroes. Como eu disse no meu vídeo de cronograma, o mangá estava previsto para ser lançado no dia 18 de setembro. Só que agora o site oficial da Mangá Plus foi atualizado e houve uma mudança na data. Antes, o capítulo estava previsto para ser lançado no dia 18. Agora o capítulo 76 será lançado no dia 20 de setembro. Em relação aos spoilers, não muda nada. Entre os dias 11 e 14 de setembro devem sair os primeiros spoilers oficiais. Em relação à série de anime promocional também houve uma mudança. Antes o episódio estava previsto para ser lançado no dia 12 de setembro. Só que agora foi transferido para o dia 15 de setembro. Se você ainda não conferiu a sinopse para este episódio, confira este vídeo. Agora bora falar de previsão. Primeira tese. Otomiru usa o corpo do Android 7.3. No meu último vídeo de Dragon Ball Super, o Juan Valentim mencionou esta tese. Aspas. Acho que Otomiru, a inteligência artificial do Granola, vai entrar no corpo do Android 7.3. Essa teoria é bastante popular aqui no YouTube. Eu já vi vários canais falando a respeito. E é mais ou menos assim. No último capítulo, vimos que Granola ficou bolado com as advertências do Otomiru, e logo se livrou do seu único amigo. A inteligência artificial ficou bastante chateado, e depois de xingar o seriadim, ele chamou a sua nave espacial para resgatá-lo. Mas e agora? O que vai acontecer com Otomiru? Há algum tempo atrás, Toyotaro deu uma entrevista para o noticiário semanal de Dragon Ball, o Wakely Dragon Ball News. Nesta ocasião, ele revelou vários detalhes acerca do seu novo arco do mangá. Dentre outras coisas, foi dito que Otomiru é oficialmente o Google de Granola. E parece que ele terá um papel maior na história no futuro. A tese é bem simples. Como Otomiru é apenas uma inteligência artificial e muito provavelmente não possui um corpo físico, ele poderia ir atrás do corpo do Android 7.3 para depois intervir na batalha. Como sabemos, os Gita estão por aí reunindo as esferas do dragão. E é claro que o que restou do Android número 7.3 veio com eles. Vocês devem lembrar que o número 7.3 é muito poderoso e tem habilidades incríveis. Só que ele não possui vontade ou inteligência própria. Como você preferir. Mano, daí é como juntar a fome e a vontade de comer. Otomiru, sendo uma inteligência artificial extremamente avançada, já deve ter percebido a chegada do Grupo Rita. Por esta razão, ele chamou a sua nave. Nessa ocasião, ele poderia estar indo até a nave dos vilões para pegar o corpo vazio do Android e depois usá-lo como sendo seu. Turma, isso tá bem na cara. Já que o corpo do Android está ali dando sopa pedindo para ser usado. Desta forma, Otomiru de alguma forma poderia aproveitar esta oportunidade para se apoderar do Android número 7.3. E assim adquirir uma ferramenta importante para ir até o campo de batalha e ajudar ou impedir Granola de continuar lutando. E aí, essa tese faz sentido pra você? Otomiru vai se fundir ao Android número 7.3? Sim ou não? Comenta aí! Goku e Vegeta fazem a fusão. Outra teoria bastante comentada nos fóruns e dentro da plataforma. Aqui mesmo no canal, alguns inscritos comentaram esta possibilidade. Leones Neves. Aspas. Acho que vem fusão aí. Goku e Vegeta iniciaram o combate contra Granola no capítulo 72. Nesta ocasião, vimos Son Goku ser derrotado duas vezes. Depois disso, ele acabou usando o seu migate no Goku e completo. Só que mesmo assim, o caçador de recompensas acabou achando uma brecha e aplicando um golpe para vencê-lo. A essa altura, coube ao Vegeta entrar na luta e salvar o seu bestie. No início, o príncipe dos Saiyajins teve que suportar uma pressão enorme. Saiyajin e Sereajin até brincaram de gato e rato. Só que com o desenrolar da luta, vimos que o nosso príncipe ficou mais forte. Daí veio a sua nova transformação. Mano do céu! Vegeta veio com tudo e sentou o sarrafo pra cima do Granola. Parecia que seu momento de vencer finalmente chegou. Mas, será mesmo que chegou? Bem, Granola sacou seu as na manga. E ao ativar o seu segundo olho vermelho, o resultado disso foi que o príncipe dos Saiyajins teve o seu Hakai anulado e acabou no chão. A luta está bem difícil. Granola está se acostumando a lutar e ainda pode apresentar mais força e poderes incríveis. Os Saiyajins estão encrencados. Uma das alternativas seria Goku e Vegeta lutarem juntos, como aconteceu no combate contra Brulho. Só que se Granola também for capaz de sufocar os nossos heróis como o lendário Super Saiyajin fez, os Saiyajins ainda poderiam recorrer à fusão. Vegeta está fora de questão, então só nos resta Godita. Para que os dois Saiyajins possam fazer a fusão, seria mais simples do que você imagina. Bastaria Goku e Vegeta usarem o teletransporte e se afastar do Sereajin. Facilmente eles poderiam usar o Kido Sugardins ou até mesmo da Maki como referência, já que esta é uma pessoa que eles conhecem. Se afastando de Granola, eles poderiam se fundir e depois voltar para lutar. Mano, esse seria o Godita mais forte de toda a história, combinando os poderes do instinto superior completo de Son Goku e do ego superior de Vegeta. Ataque e defesa na potência máxima. Com toda certeza, Granola seria amassado. E cai aqui entre nós, uma roubalheira danada. E aí, na sua opinião, Granola teria chance contra Godita ego extinto? Sim ou não? Comenta aí! Mais uma vez fica aqui a minha opinião. É óbvio que Godita venceria essa luta com sobras. Mas vou concordar com o inscrito a Zibaragov. Eles até podem fazer a fusão. Mas como tivemos esse recurso na luta contra a Broly, creio que isso não irá se repetir tão cedo. Goku e Vegeta até podem unir forças para enfrentar o Sereajin juntos. Só que para por aqui. Eles irão encarar o Granola na raça. É verdade. E para você que curte o meu trabalho e tem condições de ajudar, eu peço que confira o meu clube de membros. Comum valor a partir de R$ 1,99 por mês. Isso dá mais ou menos R$ 0,07 por dia. Você já ajuda na manutenção e no crescimento do nosso canal. Clique no botão azul Seja Membro e venha fazer parte do meu time. E aqui está aquele salve maroto para os supermembros do canal. Um salve para o Hércules, Robson, Emanuel, Flavin, Thiago e Pedro. Se você quiser ganhar um salve e ajudar na manutenção do nosso canal, clique no botão azul Seja Membro. Então, turma, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Para eu saber quem assistiu esse vídeo do início ao fim, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E para ajudar o canal a ficar cada vez mais forte, compartilha com 10 amigos fanáticos por Dragon Ball Super. Tamo junto e até a próxima!